Essa receita tem tudo pra ser apocalíptica. Primeiro, eu que inventei. Segundo, eu nunca fiz. E terceiro, eu tô de ressaca. Você é uma pessoa inteligente, você usa a internet, então você sabe o que significa uma pessoa gostinha, e você sabe o que significa uma esquerda caviar, no caso, a esquerda do vídeo, ou não? Minha esquerda. Procurei fazer essa receita em homenagem ao meu pai e à minha mãe. O meu pai, carinhosamente, a coxinha. E a minha mãe, a caviar. O caviar, né? A gente vai começar essa receita fazendo, primeiro, a massa da coxinha, que eu peguei na internet, obviamente. Vou colocar as duas xícaras de água, duas colheres de sopa de manteiga. Sério, não sei se tá muito. Nunca sei. Eu gosto quando o cara fala sal a gosto, se o cara é, ele cozinha mal. Não nasceu, põe aí, não tem medida, não. E aí, a gente vai mexer até ferver. Eu comprei aqui um tempero de peixe. Eu vou colocar um pouquinho só desse tempero, só pra dar uma leve essência de que vai vir o peixe. Ai, meu Deus, tem demais. Não tem como errar, gente. Coxinha é gostoso. Caviar, dizem que é também. Quando o chico vai fervendo, segundo a receita, a gente coloca duas xícaras de farinha de trigo, de uma vez só. Então, era uma coisa tão apelativa uma vez só que eu acho que vou fazer um bloco assim. Ai, meu Deus, vai, cai logo. Cai logo. Ah, e abaixa o fogo. Ah, fica uma massa homogênea, né? Já tá desgrudando da panela, então significa que aqui já tá na hora da gente tirar a breve bolinha de farinha aqui. E tá dizendo pra gente amassar com a mão, mas eu vou me queimar, seu triscado. Fica homogênea aí, minha irmã. Ah, sério, como que me mandam na receita sovar a massa, assim, é como chama? Só que tá muito, que eu não consigo pegar nessa bocada. A massinha com a cara de coxinha vai passar pela farinha de rosca, então isso é uma farinha de rosca, sério, pra enconar. Deixa eu virar, mas é o ovo. Quebrei o ovo aqui e tô batendo. Eu tô batendo com isso aqui, mas poderia ser um garfo, poderia ser minha mão, e não faço qualquer ideia do que eu estou fazendo. O que eu gostaria de deixar com a receita, que eu não sei se vai dar certo, mas muito provavelmente vai, não é porque as duas coisas, elas são de mundos diferentes que elas necessariamente não podem conviver harmoniosamente. Isso eu tô falando devem pra você mesmo, que acha que o seu amiguinho é burro ou corrupto. Ele é do mal, explorador, enfim. Pasme, existem justificativas, existem pessoas muito inteligentes e honestas dos dois lados. E eu gosto muito da frase de Alexander Pope, que o que deixa os todos discutirem a melhor forma é de governo. E eu esqueci da frase. Vou colocar o resto aqui, porque eu esqueci a frase, mas é a melhor que é bem aplicada. Eu não tô falando pra defender uma coisa que você não acredita, mas compreender, porque essas pessoas estão de lados opostos. Nascem frutos muito maravilhosos dessas diferenças. Eu tô usando o meu pai e minha mãe como exemplo, porque se um dia vocês, um de vocês falarem mal do meu pai e da minha mãe, vocês vão se ver comigo. Não vai falar mal da minha mãe, não vai falar mal do meu pai. Ninguém fala. Bloco da Letty. Não vai falar. Vou procurar você até no inferno. Vou xingar muito no Twitter. Respeite o seu coleguinha que pensa diferente. Coma uma coxinha com caviar juntos. E chegamos finalmente no caviar. A gente acha que nunca vai comer caviar, mas esse caviarzinho aqui, obviamente mais pobre, ovas de capelinho, tudo bem que esse potinho custa R$25,00. É um pouco obsceno. Eu comprei em uma dessas empólios de comida chique. Em último caso, se você não encontrar, se você ficar com muita pena de fritar o caviar, você pode substituir pela ova de curimatã. Eu não sei fazer. Pergunta aí por Google, porque ele deve perguntar a resposta melhor do que a minha. Vamos lá. Meu Deus, todo um talento, charme e capacidade. Como que faz isso? Faz uma trouxinha, né? Uma trouxinha horrível. A gente vai passar nisso aqui, que é a farinha de rosca. Passa no ovo. Bate. Depois passa de novo na farinha de rosca. Que coxinha mais feia. Só fritar. Olha a rosto também. coxinha. Desculpa. Eu esterrei pra lá. Tá cheirando legal. Atrouxinha. Gente, como que fecha uma coxinha? Não sei. Não faço ideia. Assim? Taca pra fritar com toda a oração do mundo. Ah, velho. Tá com cara de coxinha, velho. Eu estou comendo a primeira tentativa. Gente, eu queria dizer que está maravilhoso. Está belíssimo. o prato. A voz do pão, Atalisa. Está muito bom. Está muito bom. Está muito bom mesmo, meu amigo. Eu estou bem chocada. Eu também.